O que é que vou é? Que se eu vá queito a camoé? E já era pouco, mas já era brota. O que é que vocês estão querendo? Eu sou a bebida. Eu sou a bebida, eu sou a bebida. Eu sou a bebida, eu sou a bebida. Eu sou a bebida. Eu sou a bebida, porra. Eu sou a bebida, porra. Eu sou a bebida, eu sou a bebida. Não bat a bater completamente. Se você virou um lugar de uma terra. Um lugar de uma mar que te bat. Não t'avra um paraíso. Não t'avra lá. Tchau. 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 Tchau.